Cada vez mais me encontro Mais distante do mundo e sempre mais dentro de mim Prendo o livro da vida sem me preocupar De como vai ser o fim Eu já nem sei existir Sei não sei distinguir Eu busco a briga ao tempo Que você não cagava e parece ser menor Precisei morrer e estou no livro pra descobrir quem eu sou Pra aceitar onde eu vou Ou talvez só me mudar E o futuro sempre vem E com ele muito mais batalhas Mas sou auspicioso demais Enquanto a isso Se você tem ouvido Cuidado 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 Sou eu Sou eu Quem te encontrar Sou eu Quem vai te levar Eu me lembro Não me perdoe esquecer Não me perdoe esquecer Não me perdoe esquecer O que eu esqueço Mas veja bem a tendência Mas sinta-se a vontade pra sair Caso não se sente bem Os meus passos estão lá no fundo Nesse tubo invisível que poucos Conseguem ver Eu sempre estou em celebão Olhos e vidros relatam A real de mim Existe dentro do nosso céu Nosso eu residente O hóspede que vive sempre Atrás de mais Sempre O elo que desperta Marque em mundos É a força de uma fé Que nos consome E que faz Sentir-nos O elo que desperta Marque em mundos É a força de uma fé Que nos consome E que faz E que faz Sentir-me O elo que desperta Marque em mundos É a força de uma fé É a força de uma fé Que nos consome E que faz Sentir-me O elo que desperta Marque em mundos É a força de uma fé Que nos consome E que faz Sentir-me Adiós Adiós Marque em mundos